Bom dia pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui na BR470 Na região do município de Ascura, ali na frente Estou fazendo o alargamento aqui, fazendo a duplicação aqui Então a gente tem que ficar esperando Essa sim foi uma parada grande aqui Olha a obra ali As máquinas trabalhando, no sábado de manhã Hoje é dia 29 de julho de 2023 Olha aí, olha que bonito Show? Já liberam Olha lá Olha o tamanho da fila aí que fica Está vendo? Isso agora parou, parou agora, né? Se parou já acumula uma turma aí Aqui, gente, deu uma enchente, a última vez Deu uma enchente aqui que alagou tudo isso aqui Essa região aqui, olha Por um estrago só Até desmoronou aqui, está vendo? Olha a BR Nós estamos indo ali para o Poço Redondo Mas vamos focar um pouquinho Como é que está essa região, né, gente? Para te conhecer um pouquinho Essa região da BR470 Nesse sentido, nós estamos indo Estamos indo lá para o Rio do Sul, tá? Nós estamos subindo Estamos subindo A BR aqui Aqui no lado direito Implantação de agosto Tem umas empresas aqui também, né? Aqui no lado esquerdo, olha Uma empresa, deixa eu ver o que que é Não sei se é uma malharia Isso é da BR470 Isso aqui é da malharia Tem sido, sei lá Aqui o cara fabrica vassoura Vende vassoura ali, olha Aquela vassoura caseira Muito boa isso aí De palha, né? Beleza? É assim que funcionam nossos trajetos A gente vai fazer vídeo para você Está vendo? Essas BR, essas rodovias Nós temos que encarar Entendeu? Agora é 11 horas da manhã Olha o que que eles fizeram aí Para segurar o barranco lá em cima Trabalhão aí, olha Eu vim e vou mostrar uma coisa para você O que que tem aqui na BR, quer ver, olha Eu vou parar ali, olha E vou te mostrar uma coisa interessante, olha Fica observando Aqui, olha Então o que que acontece aqui, gente? Aqui acontece que esse Esse Dono disso aqui, olha Ele deixa as coisas aqui, olha Está vendo aqui, olha Ele não Ele não está aí Simplesmente você Você compra Aqui, está vendo? Então ele deixa esse furgão ali Deixa os mantimentos Deixa as coisas tudo ali, olha Água, R$4,00 Tudo tem preço, tá Você não fica ninguém aqui cuidando Simplesmente você pega Paga e vai embora, tá Ali ele diz que tem uma câmara Filmando tudo A câmera está ali Isso, está tudo filmando direitinho ali Então é o É o doutor Honesto No nome do Do quiosco aqui, tá Doutor Honesto Quer dizer, você chega Compra e vai embora E não precisa ter ninguém aqui disponível Enquanto isso o cidadão fica trabalhando Na propriedade dele aí Show? Então vamos lá Vamos continuar Vamos voltar para Para BR 470 Ali no lado esquerdo Tem um rio grandão Deve ser o Itajaí Assurdo Aqui nós estamos na região Dona está de... Dona está de... Escuro Não, não Não, não é outro Aquilo é italiano Cidade italiana Pio? Não Ali na frente tem uma ponte Daí já tem um viaduto A gente já Ali, olha Não explica nada Não explica nada Não é que é de fora Não é vida Esqueci o nome da cidade italiana Olha aí, cara Que coisa Aqui cortaram umas árvores nativas Nativas isso aí Para poder alargar o PR aqui Eles aproveitaram toda essa madeira Estão jogando fora Não devia ser aproveitada essa madeira Aqui na frente Então é o município de Ascura Esse município é interessante Ele tem um interior aí Que é bonito Tem uns quênios aí É bem bacana Eu não conheço Já vi uma reportagem sobre isso aí Eu tenho um vídeo Nessa cidade aí Eu vou dar uma volta ali pelo centro Eu vou entrar no município Isso aí, tá? Para nós conhecer um pouquinho Ali na frente tem uma rotatória Aí eu vou manter a direita Dou uma voltinha lá no centro E volto para o PR 470 Aqui, olha Ali é pra lá que está dizendo Rio do Sul lá para frente Vamos Vamos manter aqui Olha aí uma empresa bonitona Está vendo? Entrada aí Pronto Vamos dar um tiro lá no centro Ascura O nome do município Ascura Olha o centro do município Aqui é interessante Se você está na BR Quer tomar um café Tem um lugar bonito aqui Para tomar um café Nós fizemos isso aí Aqui tem uma igreja Do lado direito Aqui, olha Aqui, olha Olha que tem o café Ali, olha Planificadora Nara Muito boa, tá? Para ali na BR Vem aqui tomar um café Fica mais em ponto Aqui 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 no lado esquerdo É a prefeitura Aqui tem o portal Delo do Midinho Está vendo? Lá na frente tem um Colégio Salesiano São Paulo Tem uma história ali Tem uma história ali Que vou manter aqui Só vou fazer um girinho aqui Só um girinho aqui Só para nós ter uma referência Do município Olha Está vendo? O empreendimento É antigo Isso aí, gente É antigo Deixa eu ver aqui Vamos Quer ver o tamanho Da avenida Ali, olha Olha o tamanho Da avenida Esse negócio Dessa faixa Ali Nós estamos gostando É bem plena Essa cidade, tá? É plena mesmo Olha À esquerda Lá A igreja O colégio Aqui a prefeitura Olha Prefeitura Casa bonita Ali, olha À direita À esquerda Eu sempre faço isso Quando estou passando aqui Quer tomar um café Vou ali na Na panificadora Nara Eu já observei Que deu Por isso é mais em conta Agora eu vou voltar lá Para a BR470 Não tinha tempo Para ficar nublado Não tem conversa Ficou assim Aquela chuvarada Não tem Aqui agora Vamos manter À direita Pare, pare, pare Olhando Não tem ninguém Dado lá de dentro E vamos embora Vamos lá Para o Rio do Sul Para a região O Rio do Sul Vamos atravessar Aqui tem uma Tem uma vinha Ali para frente Tem um palmeço Bonita Tem uma ponte Mas não disse Que nem o que é Aqueles restaurantes Tinha aqui Fechou Não tem um restaurante Aí Ó Aqui ó Deu uma paradinha Aqui Uma vez eu peguei A estrada Aqui no lado direito Pelo interior A estrada de chão E fui sair Lá em Apiuna Pela estrada de chão Vem aqui ó À direita Quando tiver congestionado Aqui Entra ali Tu vai sair Lá em Apiuna Aqui tem outra ponte Esse aqui Esse aqui É o Rio Itajaí A sul Vem lá do Rio do Sul Vai para Blumenau Vai lá para Itajaí Enquanto mais lá para baixo Mais ele fica grandão Tem um buracão Aqui no lado Desmoronou tudo aqui Tá vendo Tem uma enchente aí Meu Deus do céu Se continuasse Nós ia ficar sem Tem asfalto Ali tem um radar 50 por hora Então eu tô trabalhando Aí Olha o radar 40 por hora Vamos seguir um pouquinho Mais para frente De 12 minutos Gasolina aqui tá Com 5,49 reais Está aqui Gasolina O preço do litoral Tá mais barato Mas tá caro Assim mesmo Tá pessoal Então eu queria te mostrar Só esses trechinhos Aqui tem uma algaria Abandonada Tá vendo Fazer tijolo Velha Tem uma lanchonete ali Vamos mostrar para ti Um pouquinho dela Os gabões aqui Esse caminhão Bonitão Bonitão ali Ajeitão Colorido Uma empresa Aqui tem bastante pastel Mas eu nunca pari Por aí Nessa região Aqui Depois se sbatta Aqui A direita E é um rio Tá Queira rio Para você Para você que está em casa Tranquilo Você só está vendo Uma imagem Assim Um corredor Mas a vibração Aqui é geral Trânsito É trânsito É isso que nós temos Que encarar Essas estradas Dá horas e horas Para chegar em um lugar No verão Cabra Aqui ó Aqui tem um empreendimento Também bonito Vai abrir um poço Gasolina ali A direita Tá vendo Aí fizeram uma rotatória Tudo deletinho Olha o poço bonito Tudo novinho Logo logo a gente vai conhecer Para ver como é que funciona Cara Eu firmo ele Para montar um negócio Ali na direita Tem uma igrejinha Quer ver? Ali na frente Tem uma plantação De banana Lá à direita Ali ó Bananal ali ó Enorme Tudo com o saco Segura Protegendo o cacho De banana Aqui ó Tá vendo? Aqui esse pano De banana aqui ó Olha aí ó Não sei a banana não Tá vendo? Olha a banana Bom Tá vendo esse saco aí Tudo para proteger O cacho de banana Aí a banana não estraga As bactérias não pegam Olha o tamanho daquela montanha Lá na frente Lá na frente Bem de frente lá Nós já tivemos Temos um vídeo de lá Que lá pertence Aquele morro lá Dom Bosco Aquele morro lá Bem lá na frente Para vocês é pequeno Eu tenho um vídeo Eu fiz um vídeo lá Aquele morro lá Lá tem uma igrejinha Lá em cima Essa região de Apiúna Gente O que tem de cachoeira Tem de montanha Os vales Tem para o interior Você vai lá para Blumenau Eu já fiz isso Aqui tem um riozinho Que se imboca ali No rio de Itajaiaçu É assim que o rio vai crescendo Olha o tamanho das empresas Passeio de Maria Fumaça Ah tá Em Apiúna tem Só que isso aí Não é todo fim de semana Tem que se programar ali Esse passeio É um passeio pequeno Não é grandão O passeio Eu vejo Está ali No ladinho A direita Tá ali Tá ali Aqui agora Estamos em Apiúna Tá Ali no lado esquerdo Era um posto fiscal Agora não é mais Aqui fizeram A direita Fizeram uma praça Bonita aí para a turma Vamos atravessar O município de Apiúna Então Aí no centro Ali tem bastante radar Bastante radar Eu estou dizendo Para andar 50 por hora Ah tem Aqui Aqui em Apiúna Também Eu te indico Uma padaria Bem gostosa Bem gostosa Bem gostosa Feliz 30 reais Ó O município de Apiúna É em 6 A BR 101 A 470 Passa pelo centrão Corta a cidade Todinha Todinha Uma coisa interessante Que tem Meu pai disse Que na época Que isso aqui Era uma estrada de chão Eles colocaram Um eucalipto Aí para poder Proteger do banhado E diz que está até lá Até hoje Está lá Aqui quer ver Tem essa placa Fiscalização eletrônica O lado esquerdo Não é o nome da padaria Não está Olha Quer ver Bem aqui no radar 50 por hora É semi Semi Aqui Bem ali Bonitona Serve bonito Caprichoso Está Tem estacionamento Na frente Olha o movimento Da cidade Sem nem Sem nem A cidade é pequena Aqui Ela tem partes Plenas Mas o interior É cheio de montanha Cachoeira Aqui nós estamos passando Do lado esquerdo A prefeitura Gosto de gasolina Comércio Comércio É geral Tem de tudo Aqui a gente já buçou Já tomou café Piquenique aí já Aqui tem uma empresa famosa Aqui ó Não é o nome da empresa Prandilha 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 Fica por aqui Aqui é bom Porque você encosta Nas laterais Aí já tem restaurante Já tem tudo Trabilha 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 A igreja A igreja bonitinha Mas insisto Se quiser conhecer Um pouquinho mais O César Tem outros vídeos Do município Aqui tá Não é bom 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 É Dom Bosco Não é bom Show né Tem hotel Tem hotel Aqui que não é o nome Hotel 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 Restaurante Dois Bernardes Tem restaurante Tudo Eu não conheço Estão almoçando Estão almoçando Estão almoçando 11h19 Essas são as rodovias Que nós temos Que encarar Mas tá tranquilo Só temos aquela parada Por causa daquela obra Mas tem que vir Devagarzinho Devagarzinho Aqui Porque área urbana Lobada Radar Vai tranquilo Vai De 140 por hora Depois 50 por hora E aí Como é que fica É 40 ou 50 Entendeu E assim vai Daqui a pouco Rio do Sul É lá na frente Nós estamos subindo Subindo A piúna A piúna A piúna Não sei se é piúna Santa Catarina Não sei se é pequenininho Mas é Bem arrumadinho Ajeitadinho Olha os motoqueiros Faz a festa No fim de semana Aí no lado esquerdo Das palmeiras Ali tinha um trilho De trem Não sei por que Tiraram Olha o cara Vendendo vegamota Um monte de frutas Nas nativas Da região Aqui tem uma pracinha Tem uma academia Nossa que vende Lanches Caldo de cana É muito bom Caldo de cana Muito bom mesmo Para a saúde Tem mais uma pontezinha No rio Desembolca Aqui no rio Cajá e a sua Lá direita Aqui tem uma madeireira É cavaco Eles fazem cavaco Eles pegam aquela madeira E picam ela Para que serve Se picar Lemp Para pôr em caldeira Mas é tudo madeira Não é nativa Ali É pino Eucalipto Aqueles galinhos fininhos Aqui tem Tem um gabon Está vendo Parada Beija Local de cana Tudo bonitinho Dá uma parada Conhece o ambiente Vai dar uma descansada Eu vou até Numa lanchonete Ali Até numa lanchonete Bonitona Que tem ali na frente Nosso caminhão É descontente Estou indo lá Tudo para navegantes Tem porto mesmo Olha aí Como é que está A avenida O movimento Os montoqueiros Fazem a festa É um piquenique Para essa turma Eles adoram Passear Chegar no fim de semana Pegar a moto E ir por aí Eles adoram Subir aquelas serras Serra do Rio Douraço Serra do Corvo Branco Serra da Dona Francisco Tudo que tiver de serra Eles adoram E aqui no lado direito Gente O Rio Grandão Esse rio aí Incomoda A nós Quando inventa De encher A gente tem um estrago Mas tem que dar um dilúvio Também na região Aqui tem essa região Também tem esses quiosques Que tem por aí De família Eles vêm muita coisa caseira Banana Tem muito disso aqui Aí tu vê aí Dá uma olhadinha Esse negócio Olha o cara aqui Eles Olha Eu tenho Essa terra Olha Banana Vontalha Pegar a moto Que aqui Essa região Produz muito Essas Pegar a moto Olha A caixa de banana Bastante fruta caseira Tudo coisa da região Aqui Nativa Tudo natural Pode comprar Que coisa natural Aí a questão De procurar O quiosque Mais bonitinho Ajeita Aproveita Comprar as frutas Olha o cidadão Trabalhando ali A senhora Tinha dele E o rio Nós estamos acompanhando O rio Olha o tamanho Na montanha Você não consegue ver Mas para nós Aqui ao vivo É enorme A montanha Olha o tamanho Da montanha Lá na frente Olha que paredão É aqui que eu vou parar Vou mostrar para ti Aqui o barril O pastel Só vou dar uma paradinha Aqui Está sem cor O encostamento Aqui está ruim Eu tenho outro vídeo Desse nacionetas Aqui Café colonial Queijo Vinho É bem bonito Bem bonito mesmo Tem uns dinossauros Os macacos Tem uns pássaros É um lugar bonito Tem um balanço Um lugar para você Se divertir Enquanto está tomando café Carregador elétrico Aqui Que legal Que chique Eu não tinha visto Você tem carro De energia solar Ali Tem um equipamento Fica à vontade Para carregar O teu carro Vai virar moda Esse equipamento É o que vai bombar Por aí Eles cobriram O dinossauro Pintaram ele Recém fizeram Está vendo Tem um lugar bonito Aqui Bem exótico Barril Rapiuna Muito bom Eu não vou mostrar Porque eu já fiz um vídeo Dessa região Aqui Beleza Valeu Um abraço Obrigado Tem uns pontos Tem tudo bonitinho É um lugar É um lazer Além de você tomar um café Comprar alguma coisinha É uma área de lazer Carroagem Abóbora Da Cinderela Valeu Então tá Um abraço para você E Vamos nós para frente Valeu Um abraço Obrigado Fui